Jean-Paul Belmondo recebeu em Cannes uma palma de ouro em homenagem a uma longa carreira na sétima arte. O ator de 78 anos foi acolhido no Festival de Cinema com uma longa ovação. Feito inédito, mesmo os 240 fotógrafos de imprensa acreditados puseram de lado as objetivas para aplaudir a estrela francesa. Apesar de ter evitado a conferência de imprensa do último filme em que atua, The Beaver, Mel Gibson esteve presente no tapete vermelho ao lado da atriz Jodie Foster, com quem contra a cena e que também é responsável pela realização. Foster não deixou de mostrar apoio a Gibson, apesar dos recentes imbróglios do ator com a justiça. Já várias vezes premiado em Cannes, Haki Kaurismak apresentou ontem Le Havre, o segundo filme em língua francesa do realizador finlandês, na corrida para a palma de ouro. A gente joga com os carros assim que os filhos, A esse jogo de len Legenda por Sônia Ruberti